Vangelis, compositor da trilha sonora de Carruagens de Fogo, morre aos 79 anos. A causa da morte não foi informada. Trilha do filme foi uma das mais conhecidas nos anos 80. Assista agora em Últimas Notícias. O músico grego Vangelis morreu aos 79 anos, informou a agência de notícias Atentens News nesta quinta-feira. 19. Ele é autor do tema do filme vencedor do Oscar de 1982, Carruagens de Fogo, uma das trilhas sonoras mais conhecidas dos anos 1980. A agência disse que Vangelis morreu na noite da terça-feira, 17, sem informar a causa da morte, e citou como fonte o escritório dos seus advogados. Apesar de ter tido sucesso na cena de rock progressiva europeia no começo dos anos 1970, ele ficou desconfortável com as expectativas de um artista comercial, e passou a trabalhar de forma reclusa em um estúdio de gravação que criou em Londres. Foi lá que ele escreveu a trilha sonora de Carruagens de Fogo, a história do triunfo de um grupo de corredores britânicos nos Jogos Olímpicos de 1924. A trilha sonora, que lhe rendeu o Oscar e liderou as paradas por semanas, foi em parte uma homenagem ao seu pai, que havia sido um entusiasmado corredor amador. Mas Vangelis minimizava a popularidade que ela recebeu, e dizia que era só mais uma música. Além de Carruagens de Fogo, ele escreveu a música de vários filmes, como Missy, o Desaparecido, dirigido pelo seu compatriota Costa Gravas, e para o trilho futurista de Ridley Scott, Blade Runner. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Tchau, tchau.